Vamos dar uma largada agora ao programa, porque hoje é aquele dia que não pode faltar. Vou até sentar aqui no nosso sofazão, porque hoje é dia do quadro Quarta do Amor. O tema é relacionamento à distância. Você já passou por essa situação ou está passando nesse momento? Ou ainda conhece alguém que já namorou ou até mesmo casou, morando separado por vários quilômetros? Nós fomos ouvir as opiniões das pessoas nas ruas e também pegamos orientações com uma psicóloga. É isso que a gente vai conferir agora na reportagem. Se namorar perto está difícil, imagina longe. É bem provável que você já tenha ouvido ou falado alguma frase parecida com essa. Manter um relacionamento saudável não é a tarefa mais fácil do mundo. E fazer isso a quilômetros de distância adiciona uma pitada de dificuldade. Sempre tem aquele amigo ou parente com alguma história sobre isso. Os exemplos estão por toda parte. Eu mesmo encontrei um caso. Você acha que o relacionamento à distância funciona ou não? Eu acho que funciona. Na minha opinião funciona sim. Eu também vivo um. Ah, você vive um relacionamento à distância. Imagina se falasse que não então, né? Mas qual então, já que você tem experiência nesse assunto, quais são as dicas então para ter um relacionamento à distância? Ah, um relacionamento à distância a pessoa tem que ser versátil, né? Não pode cair na rotina, porque a rotina acaba com tudo, não é mesmo? Então tem que sempre estar inovando, chegar a fazer alguma coisa diferente. Não tem que ficar na mesma e senão acaba. Na prática, há maneiras de tornar o relacionamento à distância melhor e mais tranquilo. Claro que não tem uma receita perfeita, mas se você tiver determinação e vontade, já é meio caminho andado. Muitas vezes, relacionamentos à distância podem causar muita insegurança, enfim, nos parceiros amorosos, né? O que faz com que muitas vezes, né, o parceiro ou a parceira precise manter um controle sobre o outro. Se manter informado o tempo todo sobre o que o outro está fazendo, para onde vai. E aí é onde é necessário dar um pouquinho de atenção, né? Onde é necessário cuidar, porque não dá para confundir presença e proximidade com alienação. Namorar uma pessoa na mesma cidade é muito simples. Você pode sentar no sofazão, ficar de pijama, curtir de boa com a pessoa amada. Só que a gente sabe que nem todos os casos são assim. Só que um instituto lá dos Estados Unidos fez uma pesquisa bem importante e revelou que 73% dos relacionamentos à distância podem sim dar certo e durar mais de seis meses. Mas uma pergunta que não quer calar. Você teria cabeça para isso? Na opinião de vocês, vocês acham que o relacionamento à distância funciona? Não. Eu acho que não. Você acha que não? Não. Primeiro a tua opinião. Por que você acha que não? Tem que ter muita confiança. Muita confiança. Eu acho que não é só da gente mais confiar no próximo também, né? As pessoas que vão estar próximas do teu cônjuge, no caso, né? E você? Por que você acha que não funciona? Mesma coisa. E vocês, então, não viveriam um separado do outro? Não. Você acha que o relacionamento à distância funciona? Não. Acho que tem que ser pessoalmente mesmo. Pessoalmente? E a distância não rola? Acho que a distância não funciona, não. Você é casado? Não. É, não está casado. Mas então você não... E agora, para ter um relacionamento, você então não teria um relacionamento à distância? Não. Tem que ser pessoalmente mesmo. Teria um relacionamento à distância? Eu teria. Você teria? Ah, porque eu acho que se tiver confiança com a pessoa que você está, não tem problema. Tipo, claro que a questão da distância acaba afetando um pouco, mas de resto é bem tranquilo. Vai que você conheça o amor da vida, assim. É, vai que eu conheça o velho Rickard. Oh, mas isso seria perfeito. Imagina, então, se ele manda só os tics, se ele manda... Eu também. Ah, isso vai depender muito do respeito que os dois têm entre si, né? Isso depende muito do respeito, do... é o que eu sabe, é o companheirismo, é o que a outra pessoa gosta, que ela não vai gostar, que tu faz. E você acha que funciona o relacionamento à distância? Eu acho também. Ah, faço a palavra dele e a minha também. Mas comigo não funcionaria. O assunto é bastante polêmico, as opiniões variam bastante. Mas se você já desistiu do amor, fica aqui uma história inspiradora para encerrar a reportagem. Eu estou aqui com um casal que está junto há 30 anos. E 30 anos juntinho no mesmo lugar, né? Sim, morando junto, né? Sempre morando junto. Sempre morando junto em João e Vileiro. A gente se conhece, na verdade, há 32 anos, né? Ah, se conhece há mais tempo. Sim, a gente se conhece desde os 17 anos. Olha só, bem novinhos, então. Deixa eu ver o que vocês acham sobre esse assunto. Vocês sempre juntos. Você acha que funcionaria vocês dois à distância? Acho, não sei. Não sabe. Você não viveria longe dele, então? Não, nem um dia. Ah, e vou, quero saber. Agora você tem que responder a altura. Você viveria longe dela? Se eu conhecesse ela do jeito que eu conheço, valeria a pena. Olha, ó. Valeria a pena a distância. É. Olha que casalzão, gente. Fica de exemplo, ó. Faça essa pergunta. O seu companheiro, a ver se vai ser a mesma coisa. É um teste arriscado, hein?